Bom, você pode fazer a sua parte, né? Fazer o resgate, levar um veterinário e depois pedir ajuda no Facebook ou pedir ajuda a uma ONG que possa te auxiliar de alguma forma. Essa seria a atitude correta de qualquer pessoa, né? Não precisa ser uma entidade exclusivamente, um protetor para resgatar. Qualquer pessoa pode fazer a sua parte e ajudar o animal.